Que aí, câncer? Não é como é que tá você no trabalho, você estará mais popular, legal. Não é que tá preocupado com os outros, pensa mais em você, ó. É um período de cautela, cuidado pra não atropelar o seu trabalho. Nada de gastar mais dinheiro esse mês, não. Nada. Pra você que busca emprego. Será um período pra, temporariamente, dar uma pausa pros seus objetivos. Ai, que chato. Vai estudar, né, pro morar. Tá difícil aqui. Receba e agradeça a ajuda dos outros. Tá precisando, tá? Tá precisando. Da vida amorosa, tá solteiro? Será um período pra dar ouvidos aos seus desejos. Ai, o que você quer da vida, né? Aproveite a agitação social e você vai conhecer pessoas novas. Cuidado pra não ter recaído pra alguém do passado que não vai dar em nada. Tá casado? Será um ciclo harmonioso. Porém, não permita que fatores externos abalem sua rotina. Você vai tá sensualíssimo. Extravase toda a sua energia. Momentos quentes. Saúde vai tá com boa vitalidade, graças a Deus. Mantenha boa alimentação, rotina. Tem que descansar mais. Você vai tá otimista e vai ser bom, né? Cuide das pessoas ao seu redor, tá? Tem, vai ter que cuidar. Tem momentos alegres. O sal, meu set. A cor. Vermelho, adoro, hein? O banho, alface, pra trazer alegria. O dia da semana, segunda-feira.